Bota a ribita na borda Ré vitanga no salão, é Túbia muito mais, é Cada coalho seu chão, é Cada coalho seu chão, é Na dança dos casais, é Tem bebida, tem comida O recinto está por essa E se não arrebita nas cria Se não arrebita nas crianças Estão aí a arrebentar, é Castiços respeitados Estão aí a conservar, é Abiluca, Messene, Abiluca, Messene Estão aqui pra ensinar, é Não me esqueço nunca mais, é A ilita triunfar, é Como foi tempos atrás, é Como foi tempos atrás, é Hoje todos a dançar, é Bota a ribita na borda Três maçã pra praquecer, é Não repara na garina, não repara na garina Foi ela que te escolheu, é Anda roda da ribita Escolhe o par da maçamba Arrebita esta rodalha Vem a dançar, vem a dançar, vem a dançar E todos a dançar, arrebita no salão, é De eu ir eço ainda Não repara na garina, no morso O teor dessa rodalha É roots euca, essa sombra, ilimità no normale